Vambora Ah que coisa boa cara, que sensação gostosa de descanso Tava com saudade disso viu, andar de motoca Bom demais viu Eu achei que eu não ia andar de novo não né, por causa do acidente né Aconteceu no meu pé, por isso mesmo que eu tô com a bici, que eu não consigo mais passar É a marcha pra cima né, então eu tô com a bizinha por esse motivo Que eu posso usar a ponta do pé pra passar tanto pra cima quanto pra baixo né E aí, já acabou a marcha, eu achando que tinha mais ó Tá bom Começando a chover cara Ô, é eu pegar a motoca, sair de casa e começar a chover Parece até zoeira Mas vambora né, eu tô sem capa de chuva, não comprei ainda Vambora né Ó, vamos ver Pra quem não sabe, eu fiquei oito anos sem andar de moto Porque eu sofri um acidente grave né Onde eu praticamente perdi meu pé né Graças a Deus meu pé tá aqui ainda na verdade né Mas eu quase perdi meu pé Meu pé ele foi cortado né, na parte ali do calcanhar de fora a fora né Então, o médico teve que fazer uma espécie de gambiarra né Ele mesmo falou comigo na hora lá Eu tenho uns conhecidos lá que conhecem o pessoal do hospital né Do João XXIII daqui, que é referência nessas áreas aqui né Chega alguns casos assim que geralmente eles não cortam Eles realmente tentam, mas depois que eu vi até meu caso né Eu entendi porque que o médico não queria tentar fazer alguma coisa E simplesmente cortar, porque tava cortado né Pendurado pela pele da parte de trás né E esse acidente aconteceu porque eu tava saindo do meu emprego né Da empresa onde eu trabalhava e na principal, ali na rua principal Um cara simplesmente ultrapassou o pare né O ônibus conseguiu parar, mas eu não consegui E o cara continuou né E o fato dele ter continuado ali Me jogou pra cima, meu pé, e era um escorte né Meu pé entrou pra dentro do Daquele paralama dele lá E como é só ferro né Aí eu rodei, rodei legal E rodei no alto mesmo Eu quase caí em cima de duas vigas Eu caí no meizinho das duas né E assim, foi um verdadeiro milagre né Então eu fiquei oito anos, fiquei morrendo de medo Até falei pros meus irmãos tomarem cuidado Parar de andar de moto, que a gente fica naquele desespero né Mas a paixão de andar de moto nunca saiu de mim né Então eu fiquei namorando moto mais de um ano aí sabe Olhando Inicialmente eu iria comprar uma É... Uma scooter né E... Só que eu tô com alguns planos pra essa bis aqui Então eu decidi fazer, será que eu consigo Né, pilotar uma bici Fiquei pesquisando Daí eu descobri que a bis tem câmbio rotativo O que é muito legal né E não tinha embreagem e tal Não tem problema com embreagem né Que eu não tenho problema na mão Mas... É... Era um facilitador né E... Por exemplo, uma coisa legal que eu achei na bis Por exemplo, você tá no sinal Você chegou ali de quarta Foi parando a moto Se você parou de acelerar A moto para né Porque a... Ela ativa né A embreagem ali né Quando você solta o acelerador Então você tá na quarta Se você tiver parado Você aperta um lá pra baixo E ele vai pro ponto morto Aí você pode continuar pra baixo de novo Isso é muito legal Facilita muito a minha vida né Isso é muito legal na bis Então isso eu... Daí eu tomei coragem de pegar uma Meu irmão foi buscar comigo né Pra vir me acompanhando É porque afinal Foram muito tempo sem andar de... De motoca né galera Então... Eu já imagino Mas assim... Vitória Foi uma coisa mais divertida que eu fiz Foi montar nessa motinha Isso foi recente né E agora eu invento Altas desculpas pra minha esposa lá né Eu falo com ela Ela tá precisando de alguma coisa? Quer que busque alguma coisa? E ela tem um baú enorme Debaixo do banco aqui Que dá pra fazer as comprinhas Que a gente costumava fazer né Até de carro E agora dá pra fazer dela Sem contar a economia né Isso aqui é um bicho Economia que é isso aqui né Meu Deus Chega a ser inacreditável Porque a gente tá acostumado com o carro né Eu acostumei de novo com o carro né Aí... Você vê que faz a diferença Isso aqui tá fazendo uns 46 mais ou menos Que eu medi Né Medi só uma vez Depois vou fazer uma nova medição E agora eu tô um pouco mais corajoso Eu tava dirigindo muito... Né Muito com medo E agora... Né Eu queria até ficar com esse medo um pouquinho Assim porque... É... Não o medo assim né Aquele medo assim de não vou andar Mas aquele medo assim Não preciso tomar cuidado né Preciso... Respeto Sou um pai de família né Tal Tem que cuidar dos meus filhos E tal Então é... Esse é o medo que eu tive Sabe? Mas assim... Agora eu tomei coragem Mas eu não queria perder todo esse medo não Porque... Afinal né É... O medo também é pra ajudar a gente né Quem estuda isso aí sabe que o medo Em algumas horas né Ele serve pra ajudar a gente também Então é por isso que... Eu não quero perder completamente Mas enfim... Né Tô eu aqui andando de novo Eu fiz até um videozinho pra um amigo meu Que é o André né Que é o meu fisioterapeuta Ele... Me ajudou demais recuperar né Os médicos achavam que eu ia ficar com... Ou com o pé equino Ou que meu pé uma hora ia cair Né E... O André Que era o meu fisioterapeuta Ele falava cara Você confia em mim? Aí eu falei com ele Cara eu confio Aí eu expliquei pra ele Aí meu médico falou Que você não pode fazer isso Aí ele pegou e falou de novo Arthur Você confia em mim mano? Falei confio Eu falei Então eu vou fazer Beleza? Falei não Beleza Sofri demais cara Na mão dele Chorei demais Chorei cara Na sessão de fisioterapia Porque doía demais rapaz Nossa Era bruto viu Mas Graças a Deus Eu piso normal Carrego meus filhos Eu tenho força pra baixo Também Tudo que os médicos achavam Que eu não ia ter Eu tenho Na verdade Então isso Pra mim Eu tenho que Agradecer muito ao André O pessoal que cuidou de mim Toda minha família Minha sogra Família da minha esposa Muita gente Sabe gente Eu graças a Deus Eu fiquei impressionado Com tanta de gente Que cuidou de mim Eu não consigo nem falar aqui De tantas pessoas que são Sabe Mas graças a Deus Pela vida de cada uma Se eu pudesse Eu falava todos Mas aí um vídeo De 40 minutos No mínimo Que apareceu tanta gente Pra me ajudar Até pessoas que tinham Subido da minha vida Apareceu pra me ajudar Isso é muito legal Significa que a gente tem Gerou alguma espécie de valor Agregou alguma coisa Pra alguém Que as pessoas Lembrou da gente Isso é legal demais Minha esposa Aguentou a mão Até eu poder levantar Que foi mais de um ano e meio Não foi pouca coisa Então assim Só agradecer mesmo A vida da minha esposa Por todo o sacrifício Que ela fez Esforço É muita gente Não consigo falar Foi muita gente Que me ajudou Mas em suma De maneira geral Foi a minha família Em primeiro lugar O André Como fisioterapeuta Que me ajudou A recuperar De uma maneira formidável E o segundo médico Que eu consegui Que já é da rede privada Que é o doutor Gilberto Birro Um cara fantástico Ele trabalha Com ortopedia No centro ortopédico Lá do centro de BH E rapaz Foi assim Foram pessoas Que Deus colocou Na minha vida Que chega a ser Inacreditável Então assim Só agradecer Pela vida dele Eu estou achando Mega divertido Mega divertido Andar de moto Sério Pegou uma criança Que comprou uma bicicleta E a sensação Foi Né Depois do medo Foi uma sensação De liberdade Porque moto Dá isso Fora a economia Com certeza Essa semana Eu economizei demais Quero uns 120 Ou 150 por semana E agora eu gastei 15 reais até agora Desde que eu peguei a moto Então assim Só Deus A moto é outro nível Sabe Agora eu quero tomar cuidado Fazer um curso aí Com o Rochinha Que também é outro Rochinha E a Cinti Que me ajudaram demais No meu casamento Para quem não sabe Eu casei da cadeira de roda Depois eu vou botar Uma fotinha Para vocês verem Mas eu casei Na cadeira de roda É Porque o acidente Foi 4 dias Antes do meu casamento Né E foi um casamento Assim Né Que eu gastei Um dinheiro Mesmo não tendo Deus proveu Foi um casamento Muito bonito Mas infelizmente Eu casei Na cadeira de roda Infelizmente Olha que bagunça Que estranho aqui Choveu Tá brabo Mas é Eu casei na cadeira de roda E Casei com muita dor também Foi a base de morfina Muito remédio Eu fui levado de ambulância E voltei de ambulância Mas assim Quem cuidou de mim Foi um bombeiro mesmo Bombeiro de casa Que é o Rochinha Hoje ele não está Mais nativo Mas ele dá cursos Principalmente Para a área de moto Para quem quer pilotar Ele ensina um curso De segurança Direção defensiva Para motoqueiro E é o curso Que eu vou fazer Se Deus quiser